Salve galerinha do meu canal do YouTube Marcelo Ferreira com você Hoje eu vou falar de pullback, muita gente tem essa dúvida do que é um pullback Onde que esse pullback pode acontecer, se você opera esse pullback ou não Eu vou te contar depois da vinheta E já deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal Já comenta aqui embaixo, ajuda o canal a crescer, assim, colaborar com alguma coisa No Marcelão colabora daqui gerando conteúdo pra você E você colabora com o Marcelão deixando um like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal Principalmente se inscrevendo, beleza? Compartilhando tela com vocês aqui, o que é um pullbackzinho, o que é um pullback Marcelão, pullback é o seguinte Imagina aqui uma tendência, você tem uma tendência de alta aqui, tá vendo? O mercado ele não vai subir somente numa linha reta, né? Eu uso muito esse movimento pra poder operar Por exemplo, o mercado sempre vai subir no movimento de expansão e no movimento de retração Você vai ter sempre um movimento de expansão e um movimento de retração Geralmente essa expansão, como você pode perceber aqui, ó Isso aqui é uma resistência, tá vendo? Eu já tô traçando essa linha Quando eu falo expansão, tudo que acontece entre uma resistência e entre um suporte Tá vendo aqui, ó? Entre uma resistência e entre suporte Eu tenho um canal A próxima expansão é a mesma medida do canal anterior Já é uma parada dentro da teoria 5Mate Então o que que geralmente acontece? Toda vez que o mercado chega nessa expansão Aqui, ó, você tem uma tendência de alta, né? Plau, 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 plau Toda vez que o mercado chega nessa expansão O mercado tende a corrigir Então imagina o canalzinho ali, ó Esse movimento de correção aqui, ó Nós chamamos ele, nós consideramos ele um pullback Marcelão, mas como que eu vou ter certeza se vai ser um pullback ou não? Muita gente tem essa dor Vocês gostam de sofrer antes do tempo Porque assim, você não precisa ficar se matando enquanto tá rolando ali um pullback Você não precisa ficar se matando Tentando entender o que que vai acontecer Se vai ser um pullback ou não Por quê? Se ele testou aqui esse fundo, por exemplo E voltou pra perder o topo anterior Ok, foi mais um pullback De tantos outros que aconteceram nessa tendência Se você olhar pro gráfico aqui Você vai ver que ele acontece o tempo todo, né? O tempo todo ele tá acontecendo Porém, se o mercado retornar aqui, por exemplo, dois níveis Não só perdendo esse fundo aqui Mas ele perdendo dois níveis aqui da minha zona neutra, né? Porque eu utilizo o canal de referência e zona neutra Isso não foi um pullback Isso foi uma correção de mercado Então eu não considero mais que foi um pullback Eu considero que foi uma correção E a gente tem uma grande probabilidade de reversão A correção é diferente A correção, ela vê ali O mercado corrigiu um certo ponto Ele pode corrigir 50% da onda Pode corrigir ele uns 70% É, pode corrigir os 100% Entende? Mas ali eu considero a correção nos dois níveis Porque do segundo nível pra baixo Eu já trabalho com a ideia de reversão Mas só pra vocês entenderem aqui Esse possível ponto de pullback Se ele pode ser um pullback ou não, por exemplo Agora vamos dar uma olhada no gráfico Eu tô até com uma operação aberta aqui de proposta Em dólar e iene Aliás, essa análise foi cantada No Vermete Club ontem Uma análise linda Eu não vou falar de dólar e iene aqui Porque eu vou deixar o cardzinho aqui É só clicar aqui, ó Clica aqui em cima Que eu vou deixar o vídeo falando de dólar e iene Que eu postei semana passada Muita gente preguiçosa ainda assistiu o vídeo Vocês poderiam ter aproveitado muito o movimento de dólar e iene Tanto essa alta Quanto essa venda que tá rolando hoje Eu tô acompanhando dólar e iene já de muito tempo Ontem o dólar e iene bateu numa região linda Que eu falei já praticamente uma ou duas semanas atrás Aí já foi mencionado E o cardzinho tá aqui em cima, ó Ele chegou nessa região linda, linda, linda aqui Depois deu uma retraída Já aconteceu várias entradas aqui Voltando aqui no dólar e iene Eu tô utilizando o dólar e iene como exemplo Eu vou pegar aqui esse M15 Vou deixar aqui no M15 Vamos entender aqui Um possível ponto de expansão A gente pode acontecer um pullback Depende de onde você ir Vamos imaginar que você pegou esse canal aqui, ó Pegou esse topo com esse fundo Vou medir o canalzinho aqui Jogou o canal pra baixo Mede o canalzinho Vai descendo ele até lá embaixo Você consegue entender Por que eu tô fazendo isso, ó Porque você pegando esse canal Descendo ele aqui embaixo, ó Você consegue entender Aonde pode acontecer o possível pullback, ó Olha pra tendência aqui na prática Tá vendo, ó Bateu, ó Tivemos um rompimento Ele chegando na região de 50 Ele pode fazer o pullback e retornar Ele chegando sem uma região de pullback e retorno Por quê? Quando ele chega na região de 50 Qual é o movimento que você espera? Caso você acredite nessa continuação de tendência Você espera que ele vá bater aqui Vai fazer aquele pullbackzinho até aqui E vai voltar pra perder fundo Pullbackzinho até aqui E assim vai seguindo a tendência É isso que a gente aguarda Entendendo que eu tenho um rompimento aqui, ó Tá vendo? Plow E sabendo que o pullback vai vindo aqui, ó Eu posso aguardar ele retornar Perder o 100% Pra daí sim travar no 0 a 0 Por isso que eu gosto de esperar o 100% Pra travar no 0 a 0 Eu gosto de pegar isso aqui, ó Plow Utilizei o 100% Simplesmente pra travar no 0 a 0 Porque aumenta a probabilidade dele não fazer esse pullback, entendeu? Então quando ele já pede o próximo suporte A próxima expansão Ele tem uma probabilidade menor de fazer um pullback Aí a gente vai trabalhando com essas informações Então a gente vai operando e trabalhando com Cara, com toda a informação que o mercado tá me mostrando Por exemplo Se eu quiser mapear um pullback aqui Lá no gráfico em meu turno em 15 Aí já utilizando a parada meu fractal Vamos pegar agora uma noção de pullback Lá no gráfico em 1 agora Vou jogar no gráfico em 1 Pra atenção, rapaz Onde pode estar acontecendo aquele pullbackzinho aqui, ó Tá vendo aqui, ó Eu tenho topo E eu tenho fundo, ó Se eu tivesse descendo o meu stop Aqui foi um pullback, tá vendo? Lá bateu e foi, ó Onde vai ser o próximo pullback? Bom, possivelmente Se essa tendência continuar Possivelmente esse próximo pullback Ele vai vir aqui, ó O mercado vai bater no 50 Ele volta Bate no 100 E isso facilita pra quê? Eu posso travar o 0 a 0 aqui Aí eu espero romper essa região Pra trazer o stop pra cá Aí deixo mais um 100% Espero o pullback Pede o 100% Pra descer o stop mais Então pra quem desce o stop O cara que trabalha descendo o stop, por exemplo Você pode utilizar esses pullbackzinhos Pra vir descendo o stop A cada vez que o mercado vai perdendo fundo, entendeu? E maximizando o seu trade Enfim Quando você conhece Você pode utilizar pra várias formas Pra operar Qualquer forma, entendeu? Então é um formato fácil De vocês encontrarem essas regiões São exatamente mapeando, né? O gráfico Buscando uma expansão Pegando um canal Olhando ali Onde tem um canalzinho Isso aqui é um canal Ah, isso aqui é um canal Tem um canal ali Ok, mediu esse canal Tá continuando a tendência ali Você já consegue entender E rastrear Onde serão os possíveis pullback Marcelão E essa correção aqui É uma reversão Ou é só um pullback? Depende Ela vai chegar até aqui Pra mim um pullback é até aqui Ok, passou aqui pra cima Já tá corrigindo mais Entrou no segundo nível Pra mim já é reversão Então aqui eu já tenho Possibilidade de reversão de mercado Então aqui a gente não tem mais a ideia Do pullback, entendeu? Pullback é Caso ele confirme aqui Ele já tá testando 50 Tá vendo que é normal Tá acontecendo aqui na nossa cara E você pode usar isso pra operar Quando você aprende Usar isso aqui na prática Por exemplo Aprende a usar do gráfico maior Pro gráfico menor Pode ser semanal pra diário É mensal pra semanal Diário pra H4 H4 tem pra H1, M15 E por aí vai Quando você aprende Utilizar isso aqui Por exemplo Vou dar um exemplo aqui De M15 pra M1 Tá vendo? O mercado bateu Ele bate no suporte Você é luz Bateu no suporte E tá fazendo o que? O pullbackzinho Na resistência Tá vendo? Tá voltando lá Então olha isso no M1 O pullbackzinho no M1 Tá vendo? Ou seja Se perder o fundo Você tá numa posição favorável De continuação de tendência Inclusive você tem a oportunidade De entrada aqui De melhorar o stop Tá vendo? Dá pra utilizar de várias formas Já deixa o like aí Pô A puta informação Poderia te cobrar 15 mil reais Aqui nessa informação Então o mínimo Que você tem que fazer aqui É se inscrever no canal Se você tá assistindo esse vídeo E não se inscreveu no canal Você tá perdendo tempo Que é o canal mais Skincare Game do Brasil Tem cara que fala Skincare Game Skincare Game de renda fixa É foda Não tem condição Tem que fazer Skincare Game No mercado Então o canal Que é mais verdadeiro Se tá na dúvida Vai lá no meu Instagram Já aproveita e segue No Instagram também E já confere a aba Boletã do Marcelão E dá uma olhada No quanto que eu faturei No ouro aí Talvez aí nos últimos Seis meses Pra você ter noção Beleza? Vamos que vamos Stay Tchau 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 Tchau